Diante das acusações mentirosas e criminosas contra a TV Sinal Verde, em respeito aos telespectadores e aos anunciantes, vimos de público esclarecer que, por meio da Lei Municipal nº 2176, barra 2014, o município de Caxias foi autorizado pela Câmara Municipal a celebrar contrato de sessão do Canal 3 com a empresa Rádio Ribamar Limitada TV Cidade São Luís, única emissora autorizada pela Rede Record de Televisão a gerar e transmitir a programação em todo o estado do Maranhão. Após a sessão de uso, a Rádio Ribamar Limitada TV Cidade celebrou o contrato de prestação de serviços com a TV Sinal Verde, uma vez que se trata de empresa de reconhecida experiência na atividade de retransmissão de sinal de televisão com reconhecida capacidade técnica e operacional. O sinal da TV Record em Caxias é também retransmitido através do Canal 5, de titularidade do Sistema Veneza de Comunicação, conforme comprova-se por pesquisa no site da Anatel. A Anatel, por sua vez, informa que o Canal 5 possui autorização para retransmissão do sinal da TV Ômega Limitada Rede TV e não da TV Record, atividade esta inclusive regularmente autorizada pelo Ministério das Comunicações desde 2008. Tão logo foram iniciadas as atividades irregulares do Canal 5 de retransmissão da programação da TV Record, A Rádio Ribamar Limitada TV Cidade São Luís enviou correspondência notificando tal empresa que sua atividade é irregular e que não possuía autorização para retransmissão do sinal da TV Record em Caxias ou qualquer outro município. O artigo 183 da Lei nº 9.472, barra 97, esclarece que é crime o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações, estando os responsáveis pela irregularidade, sujeitos à pena de detenção de dois a quatro anos e multa. Toda a documentação acima mencionada comprova que a atividade de retransmissão da programação da TV Record por meio da TV Sinal Verde é perfeitamente legal e devidamente autorizada pela emissora responsável a gerar a programação da TV Record em todo o estado do Maranhão, que é a Rádio Ribamar Limitada TV Cidade São Luís, já em relação ao Canal 5 de titularidade do Sistema Veneza de Comunicação, que desde outubro de 2013 transmite a programação da TV Record, inclusive já tendo sido notificado pela emissora competente que tal ação é ilegal, sendo na linguagem popular uma emissora, essa sim, pirata. Por fim, reafirmamos o nosso compromisso com a verdade e a legalidade, pilares importantes para o exercício das atividades de um sistema de comunicação, o que torna a TV Sinal Verde líder de audiência. Aos telespectadores e anunciantes, nós renovamos o nosso compromisso com o jornalismo de credibilidade e fortalecimento dos laços com o comércio local. Legenda Adriana Zanotto